Paz e luz, muita paz e muita luz do teu caminho, que a graça de Deus esteja com você hoje e sempre. Amém. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Amém. Amém. Seja bendita, seja bendito, em nome de Jesus, que Deus te livre do mal e te guie para o bem. Que Deus te guie para o bem, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. E eu quero dizer para você sobre opinião. A opinião é muito bom, né? Eu quero dizer para você, analisarmos. Olha, a Delay foi o primeiro hoje, ó. Delay Lucas. Obrigado, Delay. Olha, a Delay foi o primeiro hoje, ó. É sobre opinião, né? Só os tolos nunca mudam de opinião. Os tolos, eles acham que é isso e é isso mesmo. Não devemos nos mover facilmente do nosso entendimento. Ou seja, qualquer sopro de criança será o suficiente para a pessoa mudar. Não. Mas devemos ter o cuidado também de termos alguma ideia absurda e nos prendermos a ela. Por isso que a Bíblia diz que não devemos nos prender às nossas próprias ideias. Ou seja, não devemos nos estribar, estribar e amarrar, tá? No nosso próprio conhecimento. Ou seja, às vezes pensamos que sabemos, temos a certeza que sabemos, né? Mas uns detalhes, pode ser que a gente não saiba, ou não saiba, ou esteja totalmente errado. Né? Você já parou para imaginar que podemos estar totalmente errados? Podemos estar em uma situação onde estejamos totalmente errados? Então, para isso é necessário darmos uma olhada. Nós temos que ter a nossa opinião, tá? Temos que ter a nossa convicção. A nossa certeza. Ah! Mas temos que analisar de vez em quando, como a gente analisa a roupa. Deixa eu olhar aqui como é que eu estou. Peraí, peraí. Tá entendendo? Como a gente analisa a roupa que a gente usa, às vezes a gente é necessário analisar as ideias que temos. Porque, às vezes, uma ideia torta pode fazer uma vida torta. Não dá para construir uma vida aprumada com uma ideia torta. Né? Então, temos que ver. Por isso que a Bíblia diz. Tá na Bíblia, Chiquinho? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Chiquinho. Se tá na Bíblia, eu acredito. Se não tá, não acredito. A Bíblia diz, pondera a vereda dos teus pés. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então, nós temos que ver a vereda dos nossos pés e dar uma espiada, uma olhada, se realmente estamos andando pelo caminho certo. Nisso, a opinião da gente pode mudar, pode alterar. É como uma construção. A gente, sistema, gastar um X numa construção. Mas, às vezes, gasta três X. Porque, quando a gente vai construindo, a gente surge uma pedra, um buraco, um negócio, a gente vai alterando a construção mediante o ambiente. Vamos beber uma aguinha, bora? Beber uma aguinha. Eu mudei de opinião. Vou beber água agora. Água. Olha a água minera. Vamos tomar água, bora, Dirlei. Dirlei foi o primeiro a entrar hoje, ó. Um cheiro. Tá, Dirlei tá todos, né? Mas, graças a Deus, todos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, tá? Estive aí em Gurupi, né? Eu estive lá no Jalapão. Lá tem umas fontes de água mineral. Aí você não afunda, não. Você deita, aí fica boiando, né? Aí você abre a boca assim, ó. Só beber. Só beber água. Vem do fundo da terra. Lá do fundo da terra. Fica burbulhando, né? A gente tem medo de ficar num fervedor. Chamado fervedor. No fervedor daquele e desaparecer lá pro fundo da terra. Mas a gente não afunda não, né, senhora? Afunda não. E dá pra ver o fundo. Os peixinhos nadando. Foi. Foi. Eu quero café. Esse universo tá craque, viu? Obrigado, mulher de Deus. Deus te abençoe, te ilumine. Te encha de bênção. Abençoe teu marido. Ele já é abençoado. Já é abençoado, é? Que maravilha. Ele é mesmo. Ele é abençoado. Obrigado. Por que quando a gente ama, a gente fica com o caralho abestalhado, hein? É. Vamos tomar café, bora? Hã? Tomar café? Fabrícia Moreira. Eliette Assis, Cris. Matilde Loureiro. Vamos tomar café, bora? Vamos tomar café, homenageiro. Patiça. Patiça de Gurupi. Vamos lá. De Leis, sua irmã. Regina. Edilon. Cadê Edilon? Oi, Edilon. Edilon. Eu quero um cachorro desse. Edilon tem uns cachorros bonitos. Como é o nome dos cachorros? Meu Deus. É uma raça bonita, viu? É. Os cachorros é mais bem tratados do que gente. É. Vamos tomar café, Patiça. Patiça de Gurupi. Bora, Patiça. É. Então, a opinião da gente deve ser abalizada. É como numa guerra. Você vai matar o inimigo, mas a ordem primeira não é matar o inimigo. A ordem primeira é sobreviver. Então, quando a gente vê um perigo, o cara está dentro de um buraco. Desse buraco aqui eu não saio. Aí lá vem um carro tanque daquele... E o cara sai eu não saio, sai eu não saio. Eu dei a palavra que eu não saio. Amanhã eu vou é sair. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Hã? Então, as opiniões... Dizem que quem vive de opinião morre na solidão, né? Principalmente em relacionamento. Em relacionamento, a gente briga que nem cachorro. Depois a gente faz paz. As pessoas que têm opinião não vivem com ninguém. É. A pessoa briga depois que está amando. Briga depois que está chupando a língua do outro. Olha que maravilha. É. As nossas maiores críticas são contra as pessoas que a gente mais ama. A gente critica mais mãe, pai, irmãos, esposo, mulher, entendeu? Então, as nossas maiores críticas são contra as pessoas que nós amamos. Então, as opiniões são importantes, gente. Mas a gente tem que saber lidar com a opinião. Né? Porque você tem uma opinião. Essa opinião pode ser alterada. É como um carro. Você diz, eu vou daqui para o Jalapão, numa velocidade. Não vai. Ninguém vai. Você tem hora que você vai correr 130, tem hora que você vai correr 100, tem hora que você vai correr 80. Tem hora que você não sai de 20 por causa dos buracos. Hã? Então, pondera a vereda dos teus pés. Será que os seus pés estão andando em caminhos certos? Os caminhos que você está andando é seguro? O que você está fazendo? Está certo? Não está? Está mais ou menos? Será que eu estou pecando por excesso, pecando por escassez ou pecando por omissão? Ou não estou? Estou no caminho certo. Como é fácil nós analisarmos a vida dos outros? Né? Meu avô dizia, quem muito se preocupa com a vida dos outros, esquece da sua. Então, nós temos que nos concentrar na nossa simples e humilde vida. Porque, às vezes, a gente está dando uma cagada e está pensando que, ah, estou abafando, entendeu? Em questão de opinião. Nós temos a nossa opinião, mas, às vezes, a gente deve escolher entre ter razão e ser feliz. Você está entendendo? É. Ter razão ou ser feliz? O que a gente escolhe? Então, a mudança de opinião é extremamente normal. Agora, existe dois lados da moeda. Aquela pessoa que não tem opinião. Então, ela está hoje... Hoje é carne, amanhã é peixe, amanhã é peixe, amanhã é carne. Tudo bem. Aí já é um defeito também. Mas, tem aquela pessoa que diz, eu sou assim, eu lasco assim, eu me ferrei assim, Gabriela. Não. Nada disso. Se for necessário eu correr, eu corro. Se for necessário eu atacar, eu ataco. Se for necessário eu botar o pé na bunda e correr, eu corro também. Está entendendo? Então, as opiniões são interessantes. E, às vezes, nós temos a certeza e certeza bibi, certeza de bibi, 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 insoluto. E não é. Não é. Entendeu? Não é daquele jeito. A opinião deve ser controlada. A gente não deve se prender no nosso próprio conhecimento, porque, às vezes, tem uma pessoa do nosso lado, que nós até consideramos menos inteligente que nós, que tem uma opinião boa. Hã? Então, preste atenção, tá? Sobre tudo, sobre a vida, sobre o amor, sobre o trabalho, você tem que ponderar a vereda dos teus pés. E ver, porque quem ordena os seus caminhos não é Deus. Isso é antibíblico, pastor. Não é. Isso é bíblico. Acabei de dizer. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Quem ordena o seu caminho é você. Então, se o seu caminho está desmantelado, a culpa é tua. Não, a culpa é do vizinho, a culpa é de fulana. Não é, não é. Bem, tem pessoas que perturbam a nossa vida, sim, é verdade. Mas nós temos o direito de dirigir a nossa vida. Então, se às vezes a nossa vida está desmantelada, porque nós temos a opinião errada. A opinião pode mudar, dependendo da circunstância e dos acontecimentos. É, eu acompanhei um grupo de feministas, né? Nesse grupo de feministas, uma delas resolveu entrar em contato comigo. Elas achavam assim, homem é mau, homem é o satanás. Homem é mau, homem é o satanás, bom é a mulher. Homem é mau, bom é o satanás, não sei o que lá. E o homem é a mulher, não sei o que lá. E nesse grupo de feministas, ela começou a entrar em contato comigo, conversar. Eu digo, não, mas não é bem assim, não. Porque homem é homem, mulher é mulher, mulher é mulher. E homem é homem, homem é homem, mulher é mulher. Tem homem safado? Tem, tem homem safado, tem, tem homem safado, tem. Tem mulher safada também? Ela mudou de opinião. Hoje ela está casada. Graças a Deus e muito feliz. E as outras? As outras continuam dizendo, homem é safado, homem é vergonha. Tem homem safado, tem homem safado, tem mulher que se ferrou. Casando com a malequita. Mas tem gente muito feliz nesse mundo. Então você tem que olhar para quem está em cima, nem para quem está embaixo. Entendeu? É. Então mudar de opinião, às vezes a vida não muda porque a pessoa não muda de mente. A vida não muda porque a pessoa não muda de mente. A vida não muda porque a pessoa não muda de mente. Entendeu? É. Quando nós mudamos a mente da gente, a gente muda toda a vida. É mais fácil você mudar a sua mente do que você mudar o governo dos Estados Unidos, o governo da Coreia, da China. Nós não temos poder nenhum para isso. Você nem eu, nem tu, nem ninguém. Eles é quem manda neles. Está entendendo? É. Pastor, ora muito. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Então, você é necessário analisar as suas opiniões. As suas doutrinas. As suas crenças pessoais. Caneca bonita. Gostou da caneca? Vamos tomar um cafezinho? Bora? Elias Francisco. Então, a questão de ter uma opinião, você pode mudar. Arrependimento significa mudança de mente. De lei, Lucas. É verdade, de lei. Quando a gente se arrepende de fazer algo, quem nunca fez uma merda? Quem nunca fez uma besteira? Tira a primeira pedra. Hã? Então, muda de opinião. E você pode mudar de opinião. E, às vezes, a minha opinião não é a certa. Mas, está quase certa. Então, é a questão de adaptação ao momento. Entendeu? É. Aí, como a mulher chegou para mim e disse. Pastor. Aí, estava falando sobre homens que traiam mulher e tal. Estava no ar ao vivo. E ela disse. Olha, homem. Eu não divido homem com ninguém. Aí, eu comecei a conversar com ela. Aí, eu disse. Olha, eu vou orar a Deus. Para Deus te dar um shake árabe. Aí, ela. Ô, glória, pastor. Isso foi ao vivo. Foi ao vivo. Foi. Eu disse. Só tem um problema, irmã. Ela disse. Qual é? Um shake árabe, ele tem em torno de 100 mulheres. Ela olhou. Aí, a senhora acabou de dizer que não dividia homem com ninguém. Aí, ela disse. Bem. Eu não divido homem. Mas, shake árabe é outra coisa. Isso é uma mudança de opinião, né? Ela disse. Não. Homem, eu não divido. Não. Mas, shake árabe é outra coisa. Ah. Então, nós temos que ver as opiniões. É como acelerar o carro e frear. Acelera, freia. Acelera, freia. Freia. Acelera, acelera, freia. Tem hora que a gente tem que ir. É. Segurar o nó. Tem hora que a gente tem que soltar o nó. Entendeu? É. É. Eu não volto pra você nunca mais. Mas, volta. Calma. Ninguém. Até o rei volta atrás. Até Deus já voltou atrás na palavra? Que isso, pastor? Deus já voltou atrás já. Tá na briba? Tá na briba. Eu quero saber se tá na briba. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Vai, Chiquinho. Tá na briba. Tá na briba. Tá na briba. Tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba. Quero saber. Então, Chiquinho, uma certa vez Deus disse, arruma tua casa que você vai morrer Aí o cara disse, mas Deus Eu fiz tanta coisa Eu mandei até uma oferta lá para o pastor João Para construir lá Meu Deus, mandei um picos para ele Mas meu pai, eu ajudei tanto a tua obra Deus mudou de opinião Ele disse, você não vai morrer Você vai ter mais 15 anos Então, se Deus mudou de opinião Por que você não muda? Você quer ser melhor do que Deus? Eu não fujo Quantas vezes Jesus Cristo fugiu? Quantas vezes Jesus Cristo teve que fugir? Fugir de quem? De homem Deus fugindo dos homens? Sim Hã? É Então, a questão de você ter as suas opiniões Suas certezas Às vezes suas certezas não são tão certezas assim E as opiniões mudam pela idade Entendeu? Não podemos dizer, dessa água eu não beberei Na volta podemos sentir vontade e sede É verdade, Ana Maria É verdade, Ana Maria Então assim, as opiniões mudam Né? Eu já vi mulher dizendo Eu não caso como divorciado E hoje está casado como divorciado Depende do homem, velho Depende de tudo Tudo depende de tudo Tudo depende de tudo Tudo depende de tudo Eu sempre digo isso Porque eu ouvi uma voz uma vez dizendo Tudo depende de tudo Hã? Sim, a Bíblia proíbe matar as pessoas Mas na guerra Deus manda matar Então, tudo depende de tudo E do caso concreto Você está me entendendo? Sim ou não? Tudo Você tem que dançar conforme a música Você tem que dançar conforme a música Não é que você vai ter Não vai ser um desopiniado, não Mas depende da situação Como é? Sim Não Sim Sim Não Como é? Tal Não podemos ser assim Até o trem Tem curva Avião tem curva Avião tem Quem já andou em avião sabe disso Avião Tem hora que ele vai em uma curva Não existe linha reta no mundo Existe uma linha Mas nunca tudo é reto Tudo é relativo Tudo depende de tudo Depende do momento Depende da situação Do fato Da cultura Por isso que é Deus que vai julgar a gente Porque Por exemplo Antigamente Um homem tirava a idade de uma mulher Era um pecado de morte Hoje se ele não tirar É pecado de morte hoje Entendeu como é a coisa? Antigamente se o pai visse a filha beijando o namorado Matava o namorado Hoje o pai dá o quarto para a filha namorar com o namorado Então mudou muita coisa Mas muita mesmo Mas Deus não muda Mas tudo muda Deus não muda Mas tudo muda Né? Então tem que ver Fato concreto Como é que foi De que forma foi Será que é Nem tudo que aparecer é de fato Às vezes o inimigo faz parecer A mentira Mais verdade do que a verdade Como é? Não, talvez Dessa água eu não beberei Não, talvez eu bebo Depende da sede Como é que essas coisas E nunca fique desafiando Isso nunca vai acontecer comigo Ai Eu já vi tanta gente se lascar com isso Se lascar O nome é Se lascar Não fique desafiando o universo não Tá? Isso nunca acontece comigo Não faça isso Ah bem Você quiser fazer Pode fazer Mas você vai se ferrar Porque o leão vai voltar pra você E vai te pegar Entendeu? Você vê alguém tendo um problema Alguma coisa Diga assim Isso nunca acontece comigo Se fosse eu Se fosse eu Eu já vi pastor se ferrar com isso Hã? É Então A questão É Né? A questão De você mudar de opinião É muito importante Né? Peça a Deus Que você tenha uma boa opinião Fique ponderando os seus caminhos Fique ponderando Né? Depois você vai notar que você é tão tolo Que precisava tanto de aperfeiçoação E as ideias Elas são Elas constroem sua vida Elas são os tijolos da sua vida Se as ideias forem tortas Toda a tua vida será torta Se as ideias forem frágeis Toda a sua vida será frágil Você tem que ver Que os seus pés São as ideias Tá certo? Ok?